Só da senhora ter feito a colheita em diferentes períodos, a senhora viu que teve diferença, né? O sabor, a textura, tá? E isso a senhora nem sabe qual lua a senhora plantou, qual lua a senhora manejou, qual lua a senhora fez com nada que ela planta. A senhora só observou os diferentes períodos, tá? Agora, quando a gente casa em todas as etapas, os melhores impulsos, desde o plantio, desde o preparo de solo, o plantio, o manejo e a colheita, todos os impulsos vão estar carregando ali aquela planta com aquele impulso que você almeja, tá? Então, você observou que teve a diferença só mesmo de você colher em períodos diferentes, tá? Porque naquele período tinha o impulso voltado para aquilo que você almeja na planta, tá? Aí, quando você já trabalha esse impulso na planta ao longo da vida dela e nas gerações passadas, isso vai trazendo essa vitalidade, vem trazendo isso que você busca na planta, tá? Então, por isso que diferencia. E aí, você vê essa diferença só de colher sem mesmo fazer os manejos anteriores, e fazer as coisas certinhas anteriores, já teve diferença. Imagine quando você fizer tudo nos ritmos certinhos, conforme a gente vem trazendo aqui, como que vai ser a diferença.